Pessoal, encontrei aqui agora meu amigo Sérgio aqui do Rio de Janeiro, diretamente para Pássaros TV aqui. É um criador de Paracambi, mas não tem a ver dialeto. Vocês sabem disso que a gente gosta do curió e o curió pode ser qualquer dialeto. Está no coração, é essa pequena ave que faz isso aqui acontecer. Sérgio, me diga uma coisa para mim, os seus pássaros aí, Paracambi, eu vou te contar aqui, o Sérgio é deficiente visual, mas isso não impede de ele chegar lá e pendurar o pássaro dele, vai ficar com um amigo, vai competir, torneio presencial, qualquer torneio que está participando, para você ver, isso é perseverança. Fala aí um pouco dos seus pássaros e o que você sente pelo curió. A paixão, né? Tudo é a paixão. O meu pássaro era Multishow, está no YouTube, o Canto Paracambi, o Curió Paracambi Rock Nube, Multishow. Aí tem lá no YouTube, você tem o Sargento, que é um grande repetidor, acho que é 70 cantos. O Nuvem Negra, que foi do Zé Ricardo. O Nuvem Negra do Paracambi também, né? É, é, o Nuvem Negra. Aí tem o Nuvem Negra também, do Praia, que até morreu, o filho do Guardião. Entendi. O último filho do Guardião, que vivo, né? Você sabe que eu tenho que gravar essas coisas, mas não consigo, é muita coisa. É, muita coisa. Muita genética, meu Deus. Mas isso aqui é gostoso no Curió. É. A gente está procurando sempre melhorar. É, aprimorar e comprar o melhor, né? Comprar o melhor. Melhor a genética, trabalhar o pássaro, chegar lá a pendurar e ver aquela quantidade de repetição que agrada a gente. O meu intuito é esse, é chegar lá a pendurar e ver o resultado. É. Olha o nome de novo aí. Já perceberam, em todos os vídeos que tem aqui que tem a palavra resultado, ou o resultado ou desculpa, não os dois. Eu não sei. Ganhar a consequência, mas chegar lá e fazer uma boa apresentação. Mas você participar já é alguma coisa. É, participar e... Só em você participar. É, mas... E dá pra quando você ganha melhor ainda. Ah, dá. Aí é resultado do trabalho, né? É resultado do trabalho feito de... Não é... Não é... Não é... É a longo prazo. Eu tenho um irmão, ele é bicudeiro. E ele já foi campeão nacional, mesmo com o plano de investimento. E entende mais do que muita gente que eu conheço. É mesmo. Aí, tá vendo você? Entende mais do que muita gente. Mas apura, mas apura, você sabe. Como ele tem uma deficiência visual... Ganha, ganha no detalhe. Ele ganha também, o ouvido dele fica mais fino. É, mais apurado. Tem mais apurado na audição. Então, isso aí é importante também, né? Saber disso aí. Isso. Mas valeu, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado. Prazerzão de conhecer você. Exatamente. E parabéns por você que tá aí no nosso hobby aí também. O que é o gato do Curió. O importante é o Curió. Obrigado. 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 Obrigado.